Olá, oi, 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 olá, martela, martela, martelo, martelão, levanta a mãozinha na palma da mão, bonde do tigrão, martela. Passarinho, que som é esse? Olá, olá, sou atriz, comunicadora, graduada em roteiro, pós-graduada em gestão cultural e também em direção e atuação e recentemente me formei como editora, seu filho de uma égua. Olá, eu me chamo Carolina Cadinari, tenho 37 anos, sou atriz, comunicadora, graduada em roteiro, pós-graduada em gestão cultural e também em direção e atuação. E recentemente me formei como editora e vim produzindo conteúdo pra web. Tenho uma carreira de 20 anos, há 16 anos, eu trabalho de comerciais, faço propagandas. Diversas campanhas e tamo aí, sem trabalho, pá. Eu não sei fazer esses vídeos.